Música Em alguns momentos sou a DJ LZA também, né, em fase de experiência, né Planet Ramp, por exemplo, o primeiro disco que eu fiz a produção executiva Meu projeto foi interessante que a gente já não entende, né Eu comecei com a festa pra sacar o tamanho, né, se realmente o hip-hop tinha tanta consistência mesmo, assim, né E depois que eu vi que tem essa consistência, eu achei que era interessante transformar isso numa revista Uma coletânea, né, já que tem tantos MCs que vêm aqui e nunca gravaram em lugar nenhum, então Mais Ardente, vamos ao programa!